E a inflação continua muito bem comportada no Brasil. Nós tivemos uma variação do IPCA 15, que é prévia da inflação oficial, de 0,32% agora no mês de novembro. E, coincidentemente, foi a mesma variação do IPCS da Fundação Getúlio Vargas na terceira quadrissemana do mês. Os dois índices são bem parecidos, agora o IPCA é a referência oficial e ele veio um pouco abaixo das projeções. Se imaginava o impacto maior dos preços administrados, especialmente do aumento da tarifa de energia, que foi, de fato, o item isolado que mais pesou, fez com que o grupo habitação tivesse, na média, uma variação de 1,33%. Mas a alimentação, que desde o começo deste ano vem colaborando para esse bom comportamento da inflação, continua com uma variação, na média, negativa. A queda agora foi de 0,25% e alguns analistas consideravam a possibilidade de os alimentos já começarem a passar por uma recomposição mais forte de preços. Mas isso ainda não está ocorrendo. Então, é um dado a ser considerado nesse bom comportamento da inflação deste ano, que pode não se repetir no ano que vem, e isso alteraria um pouco as projeções de inflação. Mas, por ora, o que nós temos é uma inflação em 12 meses em apenas 2,77%, o que é abaixo do piso da meta. Isso nunca aconteceu desde que o Brasil adotou a meta inflacionária. E, na verdade, não é o objetivo do Banco Central. O Banco Central tem como objetivo o ponto central da meta, que é 4,5%, com a margem de variação, que seria os 3%, esse limite de baixa. E, no caso de ficar abaixo desse limite, ele vai ter, inclusive, de apresentar uma justificativa para o Ministério da Fazenda. Isso acaba levando até a um certo questionamento pelo fato de o Banco Central não ter reduzido ainda mais os juros, ou reduzido antecipadamente com mais intensidade. Agora, lá no começo do ano, não dava para saber exatamente qual seria o comportamento da inflação. O que nós temos em relação à política de juros é que a taxa básica deve atingir o recorde de baixa agora em dezembro, caindo para 7%, com uma boa possibilidade de um corte adicional no começo do ano que vem, dependendo exatamente das projeções de inflação. Vale lembrar que, no ano que vem, se espera uma retomada mais firme do crescimento econômico, isso pode dar margem para mais remarcações de preços, tem uma certa instabilidade possível em decorrência de ser um ano de eleições. Então, conforme vão saindo as pesquisas, o mercado pode reagir favoravelmente ou de uma forma mais negativa. Isso também pode ter implicações na formação de preços. Mas, por enquanto, nós temos uma inflação muito baixa, no ano 2,58%. E, para quem duvida desse bom comportamento da inflação, fica aí o comportamento de outros índices, de outras instituições que não têm relação com o governo, como é o caso do IPCS. Então, é um dado bastante positivo, porque essa inflação baixa, principalmente com queda do custo da alimentação na média, favorece muito a recomposição do poder de compra da população, inclusive dos mais pobres. E isso acaba favorecendo a retomada da atividade econômica de uma forma mais vigorosa, não apenas por permitir mais reduções dos juros, mas também pelo impacto mesmo no custo de vida, nas despesas do mês. Tem esses fatores isolados, preços que subiram muito e que podem estar afetando o orçamento das famílias e das empresas, como é o caso de energia, botijão de gás, esses constantes aumentos de preços de combustíveis pela Petrobras, mas, na média, a inflação continua muito bem comportada mesmo.